Dia 7 de abril é o dia mundial da saúde. Construindo um mundo mais justo e saudável é o tema desse ano. Com essa pandemia, apesar de termos tristes consequências, o fato do isolamento e distanciamento social nos trouxe uma oportunidade de avaliar mais a nossa rotina e cuidar da saúde. Ao longo desse mês, a extensionista rural social e nutricionista Leila Guizoni vai trazer algumas dicas sobre o assunto. Dica número 2. Base da alimentação e responsabilidade social. Primar pelo consumo de alimentos in natura é um dos hábitos que todas as pessoas deveriam ter. Pense em pelo menos uma das refeições do dia. O quanto desses alimentos você ingeriu nessa refeição? Uma dica importante é, por exemplo, incluir nas maiores refeições, nas refeições principais, dois ou três tipos de legumes e verduras. E nos lanches, incluir as frutas, dois ou três tipos ao dia. E sim, claro, pensar na diversidade e na sazonalidade, em consumir os alimentos da sua época. Claro que o aproveitamento desses alimentos para se utilizar em outros períodos do ano também é válido. E falar em responsabilidade social também é fundamental em períodos de pandemia. Produzir para o seu autossustento, autoconsumo, agricultor, aproveitando o que tem na horta, no pomar, e até mesmo as pessoas que têm horta e pomar, criações também, ou mesmo que plantam temperos em pequenos espaços, é também estar garantindo a segurança alimentar da família. E aos que compram os alimentos, procurar comprar direto do agricultor, em feiras, primando por alimentos frescos, preferencialmente orgânicos, que é o mais próximo do in natura e a tão falada comida de verdade. Garantindo assim, então, a qualidade na alimentação. E contribuindo para o sustento de quem comercializa esses alimentos. Importante comer bem, com diversidade, para se nutrir adequadamente. E por que não falar da influência desses alimentos, tão falados para a imunidade e para a prevenção de doenças e proteção da saúde. E por que não falar da influência dos alimentos,